E aí, Davi... Oh my fucking God! Fala Davi! No... E aí Nossa, olha o Davi... Matou um já o Davi... Matou um já! Não acredito nisso Cara, morre mano Vem cá 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 Mano, eu vou ir naquele meio velho Nossa... Vamos matar velho Vamos matar pelo menos um, se liga Vem cá 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 Não tem nenhuma aqui Vem cá Tá me sede mano Vem cá Vem cá Vem cá Ai... I'm throwing smoke Throwing fire